Bom, eu gostaria de estar trazendo aqui a proposta já definitiva como solução para esse impasse que dura entre Anatea e Anel desde 1998, quando fizemos esse regulamento conjunto para uso dos postes, duta, etc. Tudo que foi necessário ao longo desse tempo foram resolvidos, foram decididos, até minuta de contrato foram padronizadas, mas infelizmente quanto à metodologia para cálculo do preço do uso dos postes, não entendendo, nós não logramos êxito. Mas independentemente disso, as nossas áreas técnicas, tanto a Anatea quanto a Anel, conseguiram preparar uma minuta e estabelecer aqui, para que fosse caminhado a ambos os conselhos diretores, para aprovação dessa proposta, que seria uma resolução conjunta para definir a metodologia do cálculo desses postes. A metodologia, basicamente, ela muda uma parte essencial, que deixa de cobrar pelo uso do poste, passa a cobrar por um tamanho específico, o ponto nesse poste. E define também uma metodologia, não uma metodologia voltada, talvez, para algo mais próximo do que a dos serviços públicos, uma metodologia com um modelo de curso, seja ele um Eric, um FAC ou alguma coisa parecida. Mas chegou à conclusão e as áreas entenderam que, aparentemente, a proposta que aqui estava, atenderia a todos os envolvidos, tanto os concessionários de energia elétrica, quanto também os concessionários e autorizados de serviços de telecomunicações. Mas me debrucei muito em cima dessa proposta e fiz várias reuniões aqui com a superintendência desenvolvida. Esse processo foi coordenado pela superintendência de comunicação de massa e também com reunião com todas as operadoras aqui no setor de telecomunicações e constatei que, se caso viessemos a adotar a proposta aqui, teríamos que funcionar aí que teriam que passar a pagar por ano de 300 milhões para 600 milhões, o que inviabiliza a prestação de serviços de telecomunicações. Busquei, então, a discussão junto à ANEL, na pessoa do presidente da ANEL na época, e também com sua área técnica, e também não conseguimos, de alguma forma, evoluir. A evolução que conseguimos foi de comum acordo, que cada uma das áreas, então, propusesse uma solução para que pudesse ser estabelecida por meio de uma política pública muito clara. E aí nós envolvemos o Ministério das Comunicações, e eles envolveram o Ministério da Minas e Energia. O Ministério das Comunicações debruçou também sobre essa questão, estudou profundamente e propôs uma minuta de decreto, que foi encaminhada, então, à Presidência da República, até porque é competência mesmo aqui da área de telecomunicações, porque somos sassonários e é do artigo 73 da Lei Geral. E isso ficou em debate por esse tempo todo, por conhecer a proposta de conjunta de resolução há quase dois anos. E, no meu entendimento, a proposta contida no decreto, é a proposta que, do ponto de vista técnico e econômico, está mais próxima da realidade e da solução para esse tipo de conflito. A metodologia proposta traz que deveria se adorar um modelo de custo para se definir o uso desse poste, e aí especifica claramente que deveria ser o EURIC, ou algo próximo, e muda vários dos requisitos de sugestões. Como esse decreto ainda não saiu e está praticamente, talvez, a possibilidade de ser desaprovado, tem debate ainda entre o Ministério da Minas e Energia e das Comunicações, e com essas propostas, o que está proposto aqui, nesse regulamento, diametralmente oposto, eu diria quase ao que está proposto no decreto, e também na visão que eu entendo que deveria ser mais correta para se definir esses valores, que sejam ganha-ganha para ambas as empresas, tanto a dona da infraestrutura como aquela que vem utilizar, e principalmente os usuários, tanto os usuários de energia elétrica, na modicidade, como também os usuários de telecomunicações que precisam de ter acesso ao serviço de banda larga, principalmente agora, com esse novo projeto. Como é preciso ter uma solução para ampliar o debate da questão da ampliação da banda larga na casa das pessoas, eu acho que isso aqui vai ter que realmente esperar uma decisão política do ponto de vista de política pública para que as agências em comum venham a criar um critério. O que se propõe na minuta desse decreto é exatamente isso, define uma política e determina que a Anatel e a Anel tem até uma proposta de data, faça então um regulamento da resolução conjunta para atender. Como não tivemos êxito até o momento, e são mudanças profundas, eu entendi que não valeria a pena continuar com esse processo no meu gabinete, aguardando então um decreto, porque se sair um decreto, teria que devolver uma política pública, que não seja esse decreto, seja outro. porque na minha competência eu exauri as condições de chegar a um acordo, no caso aqui com a Anel, para determinarmos um preço. Diferente desse acordo que aqui está, que aqui eu me posiciono, como coloquei aqui na minha proposta, acho que esse acordo, da forma como está, diferentemente do que a superintendência de comunicação de massa tenha entendido, não seria um acordo suficientemente bom para a expansão da banda larga, como o exemplo que eu dei, que tem concessionárias aí de STFC, que passariam a pagar por ano, paga hoje em torno de 300 milhões, passaria para 600 milhões de anos, viabilizando então a prestação do serviço de telecomunicações. Então essa proposta de voltar para a superintendência, para que em conjunto de novo, se sair um decreto, ou uma política pública que venha, façam uma proposta, se não, mude a proposta que eles trouxeram e tentam um acordo, talvez aqui a nível de presidência da Anatel, de novo com a presidência da Ananel, para que a gente possa conseguir um acordo, se não vier a ter uma política pública. Mas, infelizmente, não pude trazer uma solução para essa proposta. Um debate. É, essa questão de postes, ela já tem, como o conselheiro Jarbas está colocando aí, ela já tem quase que desde a idade da agência, que a gente vem debatendo com o setor elétrico, com a condição de utilização desses postes. O que a gente vê é que, do que a gente estudou nos processos que foram trazidos para a homologação, o pequeno, novo entrante tem uma barreira gigantesca já na ocupação desses postes. O preço é exorbitante para esses pequenos, novos entrantes. E os grandes usuários que contratam milhões de postes, esses têm preços da ordem de dezenas de centavos. Os pequenos, da ordem de dezenas de reais. Então, há uma assimetria muito grande para a contratação desses postes. E é claro que esse preço que a gente estava buscando é um preço para a resolução de conflitos. O que a superintendência lá, enquanto eu estive superintendente lá, e agora estou voltando para lá daqui a pouco, mas o que a gente acreditava é que há sim uma capacidade de negociar dos grandes que não deixaria que esse preço convergisse ou fosse para o preço de referência do conflito, para a resolução de conflito. Por isso a gente apresentou dessa forma. Agora, não resta dúvida que se houver a convergência para o preço de referência, quem paga dezenas de centavos, vai ter uma conta mais salgada a pagar. O novo entrante que está pagando dezenas de reais ou acima de uma dezena de reais, vai ter um alívio nessa conta. E aí essa assimetria deixa de existir. E aí eu entendo a posição do conselheiro Jarbas. A gente fez essas reuniões, eu participei dessas reuniões até recentemente, e tem realmente essa assimetria que precisa ser resolvida. O problema da... nós fizemos a consulta pública, a metodologia que foi proposta, inclusive pelo setor elétrico, ficou aprovada por nós, era uma metodologia boa, só que ela tinha na equação valores ou dados de uma empresa de referência, que era utilizada no modelo de regulação tarifária deles. Eles mudaram desse contexto para um critério de benchmarking. Então, a metodologia, se a gente publicasse agora, ela ficaria já caduca, porque a tal empresa de referência, que é uma variável significativa para a metodologia, deixou de existir. Então, se chegou num preço, fazer referência, usar essa metodologia para chegar a um preço que fosse um percentual do valor de um poste novo, porque esse poste novo, sim, vai estar presente lá no sítio da Anel, e ele é conhecido, é atualizado, então esse preço estaria sempre atual. Mas, entendo a posição do conselheiro Jarbas, mas eu entendo também que é uma questão de política de uso de infraestrutura no país. Acho que a gente tem que chegar a uma conclusão, seja debatendo com a Anel, seja incluindo, inclusive, o DENIT, como foi o caso que o TCU mandou tratar das condições de faixa de domínio, eu estou me ampliando aqui, porque essa é uma questão abrangente do setor de infraestrutura, a gente precisa tratar disso. Inclusive, eu considero que essa discussão é quase que complementar, evidentemente que é um pouco diferente, dando um item anterior, também relatado pelo doutor Jarbas, que nós abrimos o mercado, o mercado tem um crescimento de 30% ao ano, e nós precisamos dar uma atenção especificamente também para essa questão do compartilhamento de infraestrutura, que não é só, como você colocou, não é só postes, e não é só direito de passagem, quer dizer, tem uma série de outras questões. Eu não sei se alguém quer falar, mas eu estou em que pese, e entendo, inclusive, também a posição do conselheiro Jarbas, e ele está preocupado com o passivo lá do gabinete dele, mas eu roupe de vista nessa matéria, porque eu quero tentar me aprofundar um pouco mais, chamar a Anel aqui, conversar, falar com o Ministério, e eu sei, Jarbas, que você tentou bastante empenho nessa questão, mas eu acho que a gente tem que, se nós mandarmos para a técnica ou arquivarmos, nós damos um sinal muito ruim para o mercado de que nós não estamos tratando de uma questão que, ao meu ver, é crucial para o reordenamento da infraestrutura, e a utilização da infraestrutura no Brasil. Quer dizer, nós precisamos, talvez, criar alguma alternativa em relação a isso. Não obstante, Jarbas, eu entendo a sua posição também, acho que você está colocando que teria se esgotado aí as possibilidades. Até porque nós estamos à espera de um decreto que também tem seu tempo de maturação. Então, nós precisaríamos tentar, com a ajuda do doutor Zé Boni, lá na Casa Civil, acho que esse decreto está por lado, a gente tentar, tentarmos de alguma maneira, existe alguma resistência, evidentemente, do setor elétrico, precisaríamos dirimir quais são esses problemas e tentarmos fazer alguma coisa. Ou seja, nós temos que dar uma demonstração de que nós estamos empenhados em resolver essa questão. Então, eu vou pedir vista o 3.9, sem prejuízo dos debates. Se alguém, o Zerboni, o Bechara, quiser falar. Acho uma ótima solução, presidente. DGAM coloca à disposição também o gabinete, e o pessoal que trabalhou nessa discussão, com todos os dados que foram levantados, que lá estão. tchau, 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 tchau. Obrigado.